Música Talvez uma das reformas mais importantes que nós precisamos fazer no Estado brasileiro é a descentralização do poder. O verdadeiro federalismo, devolver mais poder aos estados e municípios. Nós precisamos esvaziar um pouco esse excesso de poder concentrado em Brasília. Devolver o poder para os governadores, para os prefeitos. Por quê? Porque eles estão mais próximos de onde estão os reais problemas. Os problemas que nos afligem no dia a dia. Mas essa devolução de poder para os estados e municípios precisa ser acompanhada de devolução de recursos também. Ou seja, temos de diminuir o tamanho da União e devolver ou empoderar mais os prefeitos e os governadores. Quanto mais perto for a pessoa responsável pelo governo do cidadão, melhor e mais eficaz será a sua cobrança como cidadão da qualidade do serviço que o Estado está prestando para você. Segunda coisa importante, ao transferir essa receita, os estados e municípios vão deixar de viver dessa grande mesada, que é a mesada do fundo de participação dos municípios que o governo federal transfere para os municípios, e vai ter que viver dos seus próprios recursos. Ou seja, vai ter que viver dos impostos locais. Isso é muito importante, porque isso vai ajudar a reduzir o número excessivo de municípios no Brasil que vivem única e exclusivamente da mesada do governo federal. Daqui para frente nós vamos emancipar os municípios. Vão ter que viver dos seus próprios recursos. E os seus prefeitos e também os governadores vão ter de prestar mais atenção nos problemas do cidadão. Legenda Adriana Zanotto